Salve, salve, amigos e amantes dos ventas Esse aqui, esse deckzinho aí Pouco eu falei dele, tá? Posso até mostrar pra vocês aqui, ó Esse é um Nakamish 670 Estou levando aí a esperança Pro meu amigo Carlos Augusto, né? Meu xará, eu estou cheio de xará Só tem Carlos, Carlos, Carlos que eu vejo Ou também os Carlos Augusto, né? Aí no canal São todos meus xará Então, me trouxe esse deck E eu estou já cantando aquela musiquinha Aquela musiquinha Missão Impossível Por que Missão Impossível? Porque ele comprou quebrado Quebrado Você liga A mecânica já dispara Tudo dispara Ele não tem nenhum compromisso Fica... Entende? Simplesmente o nego vai olhar assim Nego no bom sentido, tá? Nego Meu nego Meu nego É um ditado nordestino É um ditado nordestino Meu nego Meu chamego Coisa e tal Então, o rapaz lá vai olhar assim Ih, não tem conserto Porque ele não vai querer Saber o problema que ele tem Se fosse um outro Se fosse um outro, ele ia falar Ih, isso é problema de controlador Ah, não tem conserto Bom O equipamento é todo lógico O que é lógico? Só circuito integrado conhecido 4013, 4001 4010 40... Não, ele não é sequenciador Não tem um 4017 lá Então, ele tem os CMOS Então, o CMOS É todo assim aberto O circuito é todo aberto Não é um circuito fechado Com um microcontrolador lá É um tape deck Muito valorizado hoje em dia No mercado Quem tem? Né? É uma fabricação de 89, 90 Mas ele é todo digital Por exemplo Esse Tem até Um robozinho Para ajustar O Azimut A hora que você está ouvindo a música Vai apertar play Ele dá uma Meia que corrigida no Azimut Para trazer o supra-sumo E detalhe Isso daqui Depois de ele funcionando A gente vai olhar de frente O sistema funcionando Né? Porque Já alguém andou por aqui também Ou seja O equipamento está todo futucado Mas Estamos fazendo Por parte a parte Parte a parte Troca capacitor Né? Ele está Até Aqui Ele até desligou Eu ligo numa série Para qualquer Qualquer problema Então Eu estou com esse problema No mecanismo Então eu já desliguei As tomadas aqui Então com Nosso multímetro Começo Buscar o problema Então eu tenho Doze volts Aqui Já não tenho nada Aqui desse lado Então A gente vai ter que ir pesquisando Esquemário aberto Ver Ao mexer nessa placa Eu escuto Eu escuto um Tec 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 Então esse Esse circuito impresso Ele deve estar partido Então a gente Entra com recurso De recosturação Das trilhas Quebradas Eu encontrei aqui Uma trilha Partida Então prontamente Eu recuperei Essa trilha Mas Talvez Eu tenha uma trilha Dessa segunda fonte Também Com o problema Que está aqui Talvez eu até Faça um chicote Para levar a alimentação Aqui para cima Não sei Estou ainda estudando Mas enfim Mostrar para o cliente Que está em andamento E vamos que vamos O show não pode parar Ok meus amigos Eu tenho que fazer Esses vídeos Mais dinâmicos Porque O YouTube Está me penalizando Que eu estou fazendo Vídeo muito longo Eu tenho que começar A fazer Vídeozinho pequenininho Apertei um parafuso Valeu pelo vídeo Vamos fazer isso Valeu pelo vídeo Ok meus amigos Vamos que vamos O show não pode parar A G Vintage Eletrônica Agradece a sua visualização Valeu